Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Vamos ver quantos players tem. Estamos com 8 players. Já fiz um vídeo de como entrar, então não adianta o pessoal vir falar para mim. Ah, metralha, como é que entra no servidor, tá? Bom, esse servidor aqui, cara, eu estou gostando muito de estar jogando, apesar do PVP ser final de semana e eu não poder participar, porque é sempre final de semana, mano, eu trabalho e tal. Então, os dias que dá para gravar, eu gravo. Os dias que não dá, eu não gravo, tá ligado? É isso aí, metralha? É sério mesmo? É sério que você grava os dias que dá mesmo? É? É? Caraca, velho. Meu Deus do céu, cara, como que está de... Toda vez, para fazer qualquer tipo de item que eu vou fazer, é uma coisa simples. Pegar um drop, pegar qualquer coisa, dar esse pau, cara. Vamos lá, eu vou pegar aqui para vocês verem. Estamos com a roupa de achat... Como é que é? Chitina. Chitina, quitina, regaçatina, aqui, qualquer coisa. Mas antes disso, galera, eu vim e peguei alguns drops no meio do caminho. E veio item excelente, cara. Veio esses aqui, ó. Veio sela de decorativa, né, do Savage. Veio sela de carquinos. O que mais que veio? Veio sela do basilisk. E veio também dragão de rocha. Aquela ultra bem louca, mano. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, mano. Deixa eu ver aqui se eu consigo aumentar alguma coisa aqui. Aumentar a vida aqui da criança e vamos lá. Bom, o que eu quero falar para vocês é que foi feita algumas modificações. Por que que está tendo sela de basilisk, sela disso, sela daquilo? Por quê? Porque foi feita as modificações e colocado os dinos do Aberration no sistema aí do Ragnarok. Só que esse sistema de colocar esses tipos de dinos acabou acarretando em alguns defeitos do jogo. Como assim, metralha? Bom, você que joga no servidor sabe que carquinos é o bicho que dropa muito no Aberração. Só que aqui no Ragnarok ele está dropando muito, mas muito, muito mesmo. Está sendo, tipo, mais de mil. Ô, metralha, está exagerando. Vou mostrar para vocês. Estamos aqui agora no nosso amigo Pântano, onde temos vários dinos, onde temos um carquinos. Ótimo, ó, metralha. Mas aí não tem mil, só tem um. Tem um carquinos. Vamos ver se eu mostro mais um aqui. Tem mais um pouquinho aqui, galera. Quem quer domar esses carquinos aqui? Eu duvido, cara. Vocês vêm aqui e domar esses carquinos aqui, ó. Dá uma olhada. Baile de favela, velho. Dá uma olhada nisso daqui, mano. E você acha que é level baixo? É level alto, velho. Dá mais uma olhada aqui nesse enxame de carquinos, mano. Dá mais uma olhada nesse outro lado, mano. Carquinos que é só a bagaceira. E tem uns que se desfaz do bando, né? Mas só ali tem um monte. Aqui tem mais outro monte. Aqui tem mais outro monte. Ali na frente tem mais outro monte. E assim tem monte, monte de monte, tá ligado? Então o que acontece com isso daí? Isso daí acaba prejudicando o desempenho do servidor, cara. Acaba fazendo... Olha só quanto mais tem aqui. Não é só aquela parte, não. Tem mais aqui, galera. Tá? Deixa eu tirar aqui a interface do jogo pra vocês verem, ó. Dá uma olhada, mano. Quanto carquinos tem aqui, tá ligado? Então, quer dizer, automaticamente o ADM vai tá retirando os bichos do Averreixo pra tá tentando corrigir o código fonte do sistema de modificação do jogo INI, né? Que no caso seria o sistema de modificação pra tá colocando os dinos do Averreixo. Seria muito interessante ter os bichos do Averreixo aí. Não vou falar pra vocês que não. Seria excelente, cara. E eu acho muito foda esse brilho na água, mano. Esse reflexo da lua. Olha que lua linda, velho. Olha que lua linda. Bom, então quer dizer, automaticamente isso daí vai ser modificado, tá? A gente vai tentar modificar isso daí. Por quê? Corrigir esse bug. Porque, mano, vai ser da hora ter o Carquinos junto com a gente, né? Vai ser da hora ter outros dinos junto com a gente. Então isso daí vai ajudar com que o servidor tenha um diferencial, né? Porque eu acho que isso é o mais importante. Ter um diferencial server, né? E o principal, cara, fazer com que as coisas aconteçam de formas que vocês se divirtam, né? E vamos tentar pegar esse drop roxo que drop roxo é coisa linda, mano. Drop roxo é coisa linda, mano. Não tem bicho aqui. Eu vou pegar esse drop aqui. Já tem mais cela, cara. Tem cela do dino dos Aberration, mano. Tem cela do dino Aberration. O que mais? Tem algum drop. Tem um drop verde ali. Vamos atrás do drop. Vamos pegar drop. E aí depois a gente volta pra base. Eu quero mostrar a base pra vocês. Como que está o desempenho da base, né? Eu acho muito interessante estar mostrando pra vocês. Eu achei que era uma base ali, não é? E o pessoal estava reclamando, né? Que não estava achando o server. Eu já fiz um vídeo bem explicativo. Espero que vocês entenderam, tá? Não fiquem chateados comigo. Vai ter muita gente que não presta atenção no canal do Tio Metralha, mano. Aqui tem alguns itens básicos. Outros vêm violentos, tá ligado? Eu consegui armas. Sim, consegui armas. Consegui outros itens. Então, quer dizer, os drops estão top, né? Mas, vale a pena lembrar que nem todos. Os vermelhos, pelo que eu vi, estão com o item Tech Tear. Os roxos têm alguns que vêm armas, né? Armas, até mesmo ascendentes. E outros vêm um pouco com itens um pouco mais tranquilos. Mas, mano, tá muito zique isso daí, cara. Esse sistema aí do drop tem um diferencial assim. Isso aí chama muita atenção. Os dinos do Aberration também sendo inclusos no jogo, cara. Isso daí ajuda bastante o pessoal a estar se divertindo, tá? Porque, mano, pensa você entrar num servidor de Ragnarok onde tem vários dinos. E imagine a hora que liberar os mods, cara. Como que vai ser isso daí, velho? Eu sei que tá escuro, galera, mas daqui a pouco a gente tá de volta. Olha só, mano. Parece um bagulho... Olha, essa base aqui é gigantesca, hein, mano? Eu sou curioso mesmo, eu vou ver, meu. Vamos ver quem é que é essa base aqui. Asgard KKKK. Que porra de nome é esse, mano? Asgard. Asgard KKKK. Asgard, mano. E é perto da minha base. Os caras gostam de fazer base perto da minha base. Que daí já fica mais perto pra vir raidar, né, mano? Ah, vou raidar o metáfilo, fica pertinho. É um pulinho logo ali, tá ligado? Bom, eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou... Deixa eu ver aqui. E aí, mano? Como é que você tá, cara? Deixa eu apanhar a interface aqui do jogo. Essa aqui é a 587. 400. E esse aqui é o macho. Então, vamos lá. Vamos fazer uns ovinhos aqui. Fertilizar. Mano, eu nem ponhei peso nele. Só pra vocês terem noção. Eu ganhei de um inscrito esses bichos aqui. Nem peso eu coloquei. Vou colocar peso. Vou aumentar um pouquinho mais o level desse. Vou aumentar aqui. Pronto. Agora o bicho tá violento, hein, mano? Uma árvore daquele tamanho consegue fazer com que o nosso dino, né? Fique daquele jeito, né, mano? Vou colocar aqui dentro na salinha do amor, mano. Por quê? Porque eu vou chocar um ovo aqui rapidinho. Fazer um sistema aqui de fertilização aqui artificial, tá ligado? Tá ligado, né, mano? Vamos lá. E aí, moça? Vamos lá. Vamos ver esse negócio aqui. Você tá com o inventário cheio também? Tá com o item, hein? Vamos colocar a vida em você. Boa. O bicho fica brabo, mano. Quando você coloca o level... Parece um... Parece quando você dá aquele rotão, tá ligado? Acabou de tomar Coca-Cola. Aí você pega... Nossa, mano. Sai Coca-Cola pro nariz pra tudo quanto é lado, velho. Vamos lá. Vamos colocar aqui no cantinho do amor. Será que eu vou fertilizar uns ovo aqui? Pra ver se a gente consegue fazer uma choquinha básica aqui. Enquanto nós vamos trocando uma ideia, mano. E, bom. Deixa eu ver aqui. Comportamento. Ativar movimento livre. Ah, bom. Olha aí, ó. Ela sortou um ovo não fertilizado ali. Não sei se vocês viram, mano. Tá com 12%, 11%. Vamos aí, cara. Vamos só nós subir, ó. Aê. E aí, menina. Vai subir a mais ou não? Olha, ela subia mesmo, cara. Ela subia de verdade, cara. Não, menina. Ela subia de mentira, cara. Vamos ver aqui. Cara, vai demorar, hein, mano. 47%, 40%. Ah, não. Não vai, não. 52%. Tá indo, cara. Vai sair um level alto aqui, esse bichão aqui, mano. Pelo menos eu acho, né. Ah, eu vou e faço igual no último vídeo que eu fiz. Uma vez. Vou, coloco o ovo. Ao invés de soltar o ovo, eu como o ovo, mano. E aí, como é que faz? A situação aí de comer o ovo. Quem gosta de comer um ovo, mano? Ovo cozido, ovo frio, tomelete, cozinhado, estragado. Não, estragado não, né? Ovo estragado tem cheiro de cu sujo, mano. Imagina, mano. Tem cheiro ruim, mano. Isso é louco, velho. Vamos lá. Aê, filha. Vai subir aí, mano. Aê, subir aí. Aê, subir aí. Olha o outro olhando pra mim e falando, o que você tá fazendo? Obrigado. Sai daí, cara. Sai! Aê, aê! Sempre acontece alguma coisa errada, mano. Não tem jeito. Sempre acontece. Isso aí é... Isso aí é... É básico do time. Pega o ovo. Vamos desativar o... Vamos desativar esse negócio aqui. Como é que chama? Negócio aqui. Vamos desativar, cara. Comportamento. Desativar movimento livre. Vamos aqui também. Desativar movimento livre. Só tem que aumentar o sistema do coxo aqui, mano. Porque os bichos aqui estão sem comida aqui, tá ligado? Deixa eu pegar o outro lá. Chega aí, cara. Mano, era uma delícia quando eu comecei a jogar Ark. Os primeiros dias, né? Assim... Vamos dizer assim, os primeiros meses que a gente começou a aprender. Mano, eu queria domesticar Trike com carne, mano. Ah, cê é louco, velho. Eu nem sei qual é o... Tem um vídeo aí. Tem um vídeo onde eu apanhei pra caramba pra domesticar o carne, mano. Não consegui... Carne não, Trike. E queria domesticar ele com carne e tal. E vai daqui, vai dali. E não conseguia fazer bosta nenhuma, mano. Tá ligado? Nossa, o bagulho ficou bem, bem complicado. Hoje não. Hoje a gente já tem uma certa experiência. Não somos os melhores, galera. Não tinha que falar. Metália é noob. Não, eu sou noob ainda. Mas ainda... Muito quente. Incubando. Quatro minutinhos pra incubar. Então vou deixar incubando aí, cara. Vamos ver qual é que é. Nem sei que level que vai ser essa criança aí, mano. Bom, vamos lá. Deixa eu ir pegar um pouquinho mais de carne. Tem mais ovo aqui? Ainda bem que o ovo tá demorando pra estragar, cara. A decomposição dele tá dando sete dias. É isso? Se eu não tô enganado. Vou pegar mais carne aqui. Colocar mais carne aqui pra gente aqui. E vou tentar fazer com que esse ovo saia um ovinho mais ou menos aí, mano. Deixa eu ver aqui. Tem base. A base ali do Asgard lá. KKK. Não sei nem de quem que é essa base. Asgard KKKKK. Deixa eu ver aqui. Aqui tem uns bagulhinhos vermelhos. As frutinhas. Tem metal ali pra caramba. Deixa eu ver aqui. E essas estruturas voando aqui, mano? Dá uma olhada nisso aqui, cara. O cara mete um monte de torre aqui. Caraca, velho. Olha que eu tô com o Xbox X, tá? Eu quero saber de quem que é esses bagulho aqui exagerado, mano. O cara espalhando torre pra tudo quanto é lado. É isso aí. Tá errado, velho. Isso aqui é caminho de passagem, tá ligado? Isso daí pra mim... Não consigo nem pousar em cima pra ver o que que tem aqui, cara. Deixa eu pousar aqui. Não, aqui não. Quero pousar e ver o nome, velho. Oxe, eu sou tonto. Deixa eu ver aqui. Agora eu vou conseguir ver o nome, mano. Quero ver o nome, eu sou tonto. Shifting. Tá, esse Shifting, cara. O cara tá... Tá meio exagerado aí no esquema, hein, mano. Tô espalhando esses bagulho. Vamos ver se a base... Se a base dele foi isso daqui e ali foi só a torre que ele tá fazendo, mano. Eu sinto muito, cara. Mano, tá errado isso daí, cara. Tá errado isso daí. Não, do Betinho, cara. Isso aqui. Vamos lá ver o... Ó, tem um piteiro azul voando ali, mano. Esse cara tá... Tá largando, tá... Isso que é complicado, cara. Acabar poluindo o serve. Mas eu quero saber por que que tem essas torres espalhadas por tudo quanto é lugar, mano. O cara, pelo jeito, ele vai colocar a defesa aí por tudo quanto é lugar. E aí? Como é que vai ser? Tem base dele por aqui? Eu não tô vendo base. Eu só tô vendo... Torre. Entendeu? Então eu quero saber disso daqui. Se for um cara pra estragar o serve, conversar com o DM e tirar fora, mano. Porque, ó... Eu não tô vendo base. Ah, a base dele tá aqui. Ah, sim. Mas, mano, aí é caminho, cara. É passagem ali, tá ligado? Ali é passagem. O cara tem que colocar a defesa aqui dentro. Algumas torres lá em cima, mas... Só pra eu só não entrar, cara. Vamos supor que eu tenho um PVPzinho básico. Eu vou voar pra cá, mano, ó. Vou dar um exemplo pra vocês. Vou dar um exemplo. Eu vou voar, vou passar aqui, ó. Um exemplo. Eu vou ir ali e pegar algum outro item. Eu vou voar, vou passar aqui, ó. Aqui não pega. Mas um tá renderizando. Não sei se vocês estão vendo, ó. Tá demorando pra renderizar. Aí, por exemplo, eu vou passar por aqui, mano. Que não tem nada a ver com a base dele. Já tomo tiro, velho. Pra passar ali pra cima. Mas beleza, cara. Cada um é cada um, né? Vamos que vamos. Bom. Deixa eu ver aqui, cara. Vamos voltar lá. Eu acho que o nosso bicho já nasceu, cara. Acho que o nosso bicho já nasceu. Eu tenho que ir lá, senão ele morre. Deixa eu ver aqui. E a minha basezinha é sempre humilde, cara. Ali, eu só tô... Eu tô conseguindo os recursos, cara. Os recursos que me dão, eu tô pegando, cara. Deu quatro minutos ainda, cara? Deixa eu ver como é que tá aqui. Bem na hora, mano. Deixa eu colocar aqui, zoinho. Comportamentos. Ativar o movimento livre. Comportamento. Me seguir. Deixa eu ver. Mudar o canto de mira. Mudar a distância de acompanhamento para mínimo. Chega aí, cara. E aí, como é que você tá aí, mano? Tá de boa? Suave na nave? Deixa eu colocar umas carnes aí pra você. Deixa eu ver se dá pra mim... Colocar algumas carnes aqui. Já coloco. Já era, mano. Coloquei carne podre. Nem eu tô entendendo, mas tudo bem. Deixa eu colocar a carne aqui também. A carne tá estragando rápido pra caramba, velho. Composição em 15 minutos. Bem rápida a carne pra estragar. No coxo, né? Ele tá comendo aqui, cara. Eu deveria cuidar em 46 minutos. De boa, sossegadinho. 16 minutos ele vai começar a querer comer. Olha o ouvidão dele aqui, mano. Dá uma olhada no ouvido dele aqui, ó. Olha só, mano. Deixa eu tirar aqui a interface. Dá uma olhada no ouvido dele. Aê, cara. Dá uma olhada aí na criança. Ha! O bagulhinho tá bichão, hein, mano? Tá bichão, hein? Oi, tudo bem? Oi. Bom, galera. É o seguinte, mano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mano. Não se esqueça de deixar aquele like, aquele favorito. Se inscrever no canal do Tio Metralha. Porque vocês são o motivo do canal continuar. Então, tamo junto. É nóis. Valeu. Eu vou trazer mais vídeos pra vocês e... Fui. E... Obrigado.